A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 19 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar Eles disseram, também vamos contigo Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse, moços Tendes alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa pois estava nu e atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes Na verdade não estavam longe da terra mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes a rede não se rompeu Jesus disse-lhes, vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o entre eles E fez a mesma coisa com o peixe Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse Apacente os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus lhe perguntou três vezes se ele o amava Respondeu Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse Se lhe apacenta As minhas ovelhas Em verdade Em verdade Te digo Quando eras jovem Tu te singias E ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E te levará Para onde não queres ir Jesus disse isso Significando Com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Querido irmão Querida irmã Estamos vivendo O tempo da Páscoa E este domingo Nos traz Esta Narrativa Da aparição De Jesus A terceira Segundo o evangelho De São João Ele apareceu Outras vezes Mas São João Conta três Dessas aparições E ali O grande ensinamento É que a igreja Depois Da ressurreição De Jesus Precisa Reaprender A pescar Quando Pedro Diz vou pescar Queria voltar As pescarias De antes Não dá certo Trabalha a noite inteira É preciso Que apareça Jesus E na barca Da igreja Que é a barca De Pedro Precisa haver A presença De Jesus Porque Estando Jesus Presente Então a rede Se enche Não se rompe E aí O Senhor Vai oferecer-se Quando ele Já tem o alimento Preparado É uma figura Da Eucaristia Ele que se oferece O grande alimento Para a barca De Pedro Que é a igreja É o próprio Jesus Pedro é uma figura Intrigante Espontâneo Livre Solto Pula na água Faz aquele barulho Todo O mesmo Pedro Que tinha negado Jesus Tem que três vezes Proclamar o seu amor E escuta De Jesus Aquela personalidade Rica Muito parecida Conosco Os nossos defeitos E qualidades Escuta Jesus Que lhe diz Depois de tudo Segue-me Uma bela mensagem Para nós vivermos Na graça de Deus Este domingo É palavra de vida eterna O que O que Legenda Adriana Zanotto